O Varginha Fashion Day é considerado o maior desfile a céu aberto no sul de Minas. Promovido pela ACIV, o evento tem como objetivo apresentar a moda Primavera-Verão comercializada na cidade. A próxima edição acontece neste sábado e quem tem os detalhes do evento é o repórter Jonas Loureiro. Chegou a hora das lojas apresentarem a sua coleção Primavera-Verão para o ano 2020. E isso acontece aqui no Varginha Fashion Day. Vou conversar com o Anderson, que é o presidente da ACIV. O Anderson já é a sexta edição, tem sido um sucesso esse desfile aqui no Calçadão. Tem sido um grande sucesso. Há seis anos a gente realiza esse desfile e é a oportunidade dos consumidores que estão aqui no centro, nesse dia, de apreciarem um desfile de classe, de categoria mesmo, com modelos profissionais, estrutura de palco e som. Então, quem já veio no Varginha Fashion Day sabe que é um espetáculo que vale a pena mesmo. É um dos maiores desfiles a céu aberto que acontece aqui na região? É o maior do sul de Minas. E a gente tem a honra de realizá-lo já há seis anos, através de uma parceria da Associação Comercial com lojistas que vão lançar a sua coleção Primavera-Verão 2020. Então fica o convite para todo mundo vir apreciar as novas tendências para o ano que vem? Sem dúvida. Amanhã, sábado, entre nove e meia da manhã, provavelmente deve começar por volta de dez horas, efetivamente, até o meio-dia. Aqui no Calçadão da Benceslau Braz, Varginha Fashion Day, sexta edição, com dez lojas mostrando as suas coleções Primavera-Verão. Essas dez lojas, na verdade, elas representam todo o comércio de Varginha, porque nós temos uma grande variedade de lojas de todos os segmentos. Temos vários centros comerciais, nós temos o Centro Forte, o Shopping, os bairros. Então, são lojas que trazem tendências e que, na verdade, representam essa pujança que é o nosso comércio. Ok, obrigado por suas informações. Fico com o convite, então, amanhã às nove da manhã, sexta edição do Varginha Fashion Day, aqui no Calçadão. Jonas Loureiro, para o Jornal Cidade. Obrigado, Jonas. E esse vai ser o primeiro desfile após a reforma do Calçadão da Benceslau Braz, que teve todo o piso trocado, assim como outras vias públicas do centro da cidade. As obras de revitalização de calçadas e ruas foram realizadas pelo governo municipal. Lembrando novamente, o desfile acontece a partir das nove da manhã.